O tempo já está avançado para o governo. Nós estamos em fim de feira, o governo está acabando. Provavelmente vai acabar com a derrota eleitoral também, o que tem sido indicado aí pelas pesquisas de opinião pública. Quando se fala em alguém que não trabalha, a primeira imagem que vem à cabeça é exatamente do presidente da República. Ele sim tem sido considerado uma pessoa que trabalha pouco, foi um dos presidentes que mais passeou, gosta muito de andar de moto, fazer motocicleta, mas ele não se preocupa com os problemas do povo brasileiro. Então os dados são gravíssimos e a economia vai mal. Por isso o Ministério do Trabalho e Previdência agora não vai conseguir fazer uma implementação que combata esta realidade que eu quero passar a vocês aqui. Veja bem, nos dias atuais nós temos 27,25 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de desalento desemprego ou trabalhando menos que o desejado. 27,25 milhões. É muita gente que está nessa situação e, portanto, a economia não cresce. 36,4 milhões são informais. Então, além dos 27,25, nós temos 36,4 milhões que são informais, como bem lembrou o deputado Alexis. E o governo não foi capaz de dar uma resposta a isso. Além disso, veja bem, esses 27,5 milhões, 12 milhões são de pessoas desocupadas. 8,6 milhões estão na força de trabalho potencial. Aquelas pessoas que podiam estar trabalhando, mas não estão. Somando-se aos 6,63 milhões de trabalhadores e trabalhadoras subocupadas. Então, nós vamos ter aí esses 27,25 milhões de brasileiros e brasileiras. O salário mínimo, entre 2003 até 2016, ele teve um crescimento, um aumento real, acima da inflação, de 74,33%. Isso explica aquilo que o presidente Lula gostava muito de dizer e diz até hoje, que é preciso que você aumente a renda do povo brasileiro, porque aumentando a renda você vai fazer a economia girar. E a economia girando, aí ela vai conseguir empregos e etc. Nós paralisamos esse processo no governo Bolsonaro. A partir dele, nós não tivemos aumento real do salário mínimo. E isso faz com que se fique mais pobre a renda do trabalhador brasileiro. Eu não estou com o número na ponta da língua, mas é o período em que a renda do trabalhador brasileiro é a menor de todos os tempos, é agora. Então, não há nenhum alento no sentido de que nós teremos uma economia crescente. 65% dos beneficiários do INSS recebem um salário mínimo. E se esse salário mínimo é pequeno, ele não cresce acima da inflação, também, repito, a economia não cresce. Os dados do PIB para esse ano. O Brasil vai crescer esse ano 0,4%. É a economia do Paulo Guedes. Para você ter ideia, é o menor da América Latina e do Caribe. O presidente Jair Bolsonaro gosta muito de falar mal da Venezuela. Sem querer entrar nos assuntos ideológicos e políticos daquela nação, eles vão crescer esse ano 12%. O Brasil vai crescer 0,4%. Vicentinho, Daniel, isso é menos do que o que vai crescer. O Haiti e Trindá-Tobago, que vão crescer 0,6%, vão crescer 0,4%. É o que está projetado o crescimento do PIB. Então, nós não teremos condições de reverter este quadro que eu iniciei falando com ele, por mais boa vontade que o ministro tenha, porque isso depende também da economia. Aí eu faço um gancho com o que o deputado Helio Costa colocou. Quando o presidente Jair Bolsonaro entrou, uma das primeiras medidas que ele fez foi acabar com o Ministério do Trabalho e Previdência. Diz que não precisava. O Brasil não precisa de jogos na economia. Para que ministério? Dois anos e meio depois, ele criou ou recriou o ministério, através de uma medida provisória, para o Onyx Louresano, que não estava muito afeito ao cargo. E trabalhava mais como um coringa, preenchendo buracos no governo aqui e ali. E ali ele ficou, praticamente sem apresentar nada, tentando aprovar a medida provisória que retirava ainda mais direito dos trabalhadores e do povo mais pobre. E com essa retirada de direito, fazia com que a economia não se projetasse um crescimento. Então, tentou reeditar a carteira verde e amarela, retirar até direito de trabalhadores. Essa medida, por exemplo, que vocês citaram, a medida provisória, que infelizmente foi aprovada aqui, mas está lá no Senado, a 1099. Essa medida provisória, a 1099, por exemplo, aprofunda as desigualdades. Infelizmente, ela foi aprovada aqui. Mas, para os jovens e as pessoas maiores de 50 anos, com um alto nível de vulnerabilidade social e econômica, eles vão ser cadastrados para trabalhar em município ou órgão estadual sem proteção e sequer validando esse tempo com trabalho efetivo. Essas pessoas serão trabalhadores quase que de trabalho escravo. Vão receber, não um salário. Porque eles recebem uma gratificação para trabalhar na prefeitura, muitas vezes substituindo o trabalhador que teria os direitos. Então, ele não vai ter décimo terceiro, um terço de férias. E isso não gera mais empregos. Não é verdade isso. Substitui quem teria o direito de ter um trabalho digno, com melhores salários e com direitos, por alguém que vai trabalhar sem esses direitos, em especial os mais jovens. Isso é uma polêmica que nós temos aqui na nossa comissão há muito tempo, mas não dá esse discurso de dizer. É melhor... O presidente Jair Bolsonaro fala muito. É melhor ter a pessoa trabalhando sem direitos do que ter direitos e não trabalhar. Mas não é essa a questão. A questão é que nós precisamos ter trabalhadores que tenham direitos. Isso é o mínimo. Por isso a CLT é tão importante. Eu me lembro, quando vejo isso, eu sinto arrepios. Na época da escravidão, eu disse isso também. Ah, é melhor ele ficar como escravo, pelo menos ele tem que comer na senzala, depois o pelourinho azar. Mas ele, pelo menos, tem o que comer. Se ele for retirado de lá, da fazenda, ele vai ser expulso, não vai ter onde comer e passar fome. Vê se pode um negócio desse para justificar a escravidão. Assim justifica-se o baixo salário do trabalhador brasileiro e da trabalhadora. Então, essas medidas provisórias, elas não dão conta de resolver esses dados que estava colocando. Então, ministro, não é um problema de ter mágica, do ponto de vista de criar medidas provisórias, os programas de última hora no governo em fim de feira. E está em fim de feira mesmo, ou fim de festa. Eu costumo sempre fazer uma comparação, me permita fazê-la de novo. Nem festa tem. Mas o fim de festa é aquela onde, às vezes, as pessoas ficaram lá até o final, beberam demais. Aí começa a pegar salgadinho para comer tudo de uma vez. Pega a coxinha, que já está fria. Bebe o uísque com cinza de cigarro, café gelado. Corre para tomar tudo de uma vez só. Vende a Petrobras, agora que é a Petrobras. Vende a Eletrobras, vende Correio. Vão tomar um dinheirinho. Vinho de 5 mil reais a garrafa. 25 mil reais a garrafa. O casamento é o Lula, inclusive, que foi subido esse vinho. E os deputados da base do governo não têm sequer educação de escutar. Então a gente vê isso tudo, porque é o fim de festa, é o desespero. Então eles interrompem a gente desesperadamente, porque não podem escutar a verdade que o povo brasileiro grita. Então era bom que escutem. Tenham um pouco de educação quando os outros falam como eu tive. Escuto muita coisa que não gostaria de escutar, mas parlamento é isso. Então vamos, entre nós, aprender a ser parlamentares. Mas, enfim, esse fim de festa, esse desespero do governo, não leva à confiança de que haverá uma mudança. E hoje, nós somos surpreendidos com mais cortes no orçamento, exatamente nos setores essenciais. Agora, anunciado, hoje saiu o decreto, 3 bilhões do corte em ciência e tecnologia, sendo 2,5 bilhões no Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. 3,2 bilhões na educação, 1 bilhão na universidade. A UFMG vai cortar 32 milhões, a reitora está desesperada, foi, eu vou até outubro, depois de outubro não funciona mais. O que adianta? Como é que nós vamos criar emprego digno? Como é que o Brasil vai crescer se nós não damos atenção a um setor crucial, que é a educação? Por que essa mania de perseguir a educação? Vai fazer um corte, a grande maioria foi exatamente no Ciência, Tecnologia e Educação, 6,2 bilhões de cortes, sai hoje do orçamento. O governo disse que é teto de gasto que ele tem que cumprir. Por que não corta as emendas? Aliás, eu vejo muito deputado entusiasmado com o governo, o dia a tropa de choque estava toda aqui. Nós até assustamos, era para discutir a FNDE, estava a tropa de choque do governo todo. Aí a gente vai saber depois as notícias, tem as tais emendas, né, do orçamento paralelo, aí tem gente que pega lá 10 milhões, 20 milhões, 15 milhões, então fica, por que que não corta deste? Se tem que fazer corte, por que que não corta as emendas do orçamento paralelo que apenas alguns deputados recebem para compor a tropa de choque do governo junto com o Centrão e vai cortar da educação? Tem verba para o Centrão, mas não tem para a educação? Não tem condições, pessoal, sinceramente. Então, ministro, não é nada contra o trabalho que V. Exª apresenta a gente aqui, mas o deputado Hélio Costa tem toda razão. É inexequível fazê-lo agora neste quadro da economia. Termino dizendo que o Paulo Guedes perdeu completamente as condições de governabilidade. Ele não tem mais, não se sabe para que caminho quer. E o governo agora, em época de eleição, tentando fazer aqui ou ali uma determinada gracinha, mas que não será suficiente para recuperar o nível de emprego, o nível de informalidade que temos no Brasil. Me desculpe não fazer perguntas, mas eu queria fazer um contraponto à política de trabalho e emprego do governo, que no meu entendimento foi um desastre, desde que começou, acabando com o Ministério, até agora, recriando o Ministério de última hora.